O maravilhoso grupo de teatro Manteiro Lobato Prontinho? Boa tarde Boa tarde Ah, eu ouvi que no Zé Carlos todo mundo foi educado, tem que ser comigo também Boa tarde Boa tarde Então, a gente trouxe pra vocês uma peça falando sobre o sítio do Picapó Amarelo E eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar alguma coisa Todo mundo conhece a Emília, conhece o Saci Pererê, a Dona Mastácia, que faz comidas maravilhosas, não conhece? E agora, agora eu tenho que todo mundo fazer silêncio, em muito silêncio Porque vai começar a viagem mais encantada que vocês vão ter Com vocês, a nossa apresentação, o sítio do Picapó Amarelo E aí Aplausos